Paz, seus irmãos, paz, seu ouvinte da palavra de Deus. Amado, nessa noite quero deixar a palavra para a gente meditar e alimentar a nossa alma nessa noite que se encontra em São Lucas 19. São Lucas capítulo 19. Zaqueu publicando. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima viu e disse Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Amados, a palavra de Deus diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Aleluia! E que quando ele ouviu falar que Jesus ia passar, ele subiu em cima de uma figueira. Aleluia! E ficou ali esperando Jesus passar. Glória a Deus! E Jesus passando viu Zaqueu e disse, desce depressa. Aleluia! Porque hoje convém pousar em sua casa. Oh irmão, que maravilha, né? Que maravilha, quando o Espírito de Deus começa a trabalhar na vida do homem, na vida da mulher. Que eles, elas e nós temos desejo de ver o Senhor passar. Aleluia! Quando o homem deseja, quando a mulher deseja ver Jesus, ela procura um jeito de se encontrar com Jesus. Ele procurou um jeito de se encontrar com Jesus. Ele era pequeno e tinha muita gente. E ele pensou, como eu vou poder ver Jesus? Então ele pegou, subiu numa fogueira brava e ficou lá. Aleluia! Mas, amados, o que mais me chama atenção nessa palavra, é que Jesus gosta dessas coisas. Jesus gosta que quando o homem é a mulher, ele passa pelas dificuldades para encontrar com ele. Aleluia! Passa pelos espinhos para chegar a ele. Aleluia! Encontra jeito de chegar até Jesus. Encontra jeito de ver Jesus, de sentir Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus falou, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. E a palavra diz que Zaqueu, irmãos, era um homem cobrador de imposto, era um homem que defrautava, era um homem que tinha riqueza ilícita. E quando ele conheceu Jesus, irmão, houve a conversão. Aleluia! Ele prometeu que ele retribuía tudo o que ele tinha pego, tudo o que ele tinha feito. Aleluia! Ele tinha ido dar em dobro do que ele tinha pego das pessoas, do que ele tinha feito. Aleluia! Glória a Deus! Amados, quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, ela quer agradar. Ela quer subir o mais alto que ela puder para se encontrar com Jesus. Ela quer tirar todos aqueles impedimentos, tudo aquilo que está nos separando, tudo aquilo que está no caminho para ir de encontro com Jesus. Assim que fez Zaqueu. E Jesus ficou tão alegre com Zaqueu que diz, né, hoje vou pousar em sua casa. Aleluia! Que nessa noite, amado, você possa deixar o Senhor pousar no seu coração. Que hoje, nessa noite, você possa, o Senhor Jesus está passando. Aleluia! Jesus passou lá naquela cidade, mas Jesus está passando hoje. Jesus está passando hoje na sua vida. Aleluia! E se você está como Zaqueu, ansioso para ver, querendo, levantando, né, dando um jeito de ouvir, dando um jeito de chegar perto do Senhor. Saiba que a hora é agora. Aleluia! Porque o Senhor está passando. Ele está passando, amado. E Ele fala para você, desce, porque hoje convém pousar em sua casa. O Senhor quer entrar em sua casa. O Senhor quer fazer morada. O Senhor quer alegrar o seu coração, né? O Senhor quer te tornar uma nova pessoa, uma pessoa consciente. Uma pessoa que vai deixar tudo aquilo que está desagradando a Deus para servir o Senhor. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a gente não quer ser mais o mesmo. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente quer mudança na nossa vida. A gente quer uma nova história. Aleluia! A gente não quer mais fazer aquilo que outrora a gente fazia. Mas agora a gente quer ser escolhido pelo Senhor. A gente quer ser abençoado pelo Senhor. A gente quer ser aceito pelo Senhor. Aleluia! Que nessa noite, amados, Jesus está passando. Aleluia! Que você possa vir ao encontro dEle. Que você possa receber Ele gostoso. Que você possa subir o mais que você puder, né? Ou dentro do seu quarto. Essa subida pode ser no seu quarto. Pode ser no lugar secreto. No lugar que ninguém esteja vendo. Não importa. O importante é que você queira Jesus. Amém! Aleluia! Louvado seja Deus! Eu vou orar por todos aqueles que nessa noite querem o seu Jesus, né? Que estão com dificuldade. Que talvez não estão encontrando o caminho. Que estão achando difícil. Que estão há muitos impedimentos. Mas que nessa noite o Senhor possa jogar todos os impedimentos. Que impede você vir para Ele. Aleluia! Louvado seja Deus! Então eu vou orar agora por você, amados. Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus amado, Jesus querido, assim como o Zaqueu foi tocado por ti, ó Deus, naquele lugar. E subiu numa fogueira para poder ver-te passar assim os teus filhos nessa noite. Pai, eles querem ouvir o seu passar. Eles querem sentir a tua presença. Eles querem sentir que o Senhor está os chamando. Que o Senhor nessa noite venha os chamar. Que o Senhor nessa noite venha Jesus abraçar eles gostoso. Venha derramar sobre eles a tua bênção, a tua graça. Que nessa noite eles possam se render a teus pés. Que eles nessa noite possam segurar bem firme em suas mãos. E o Senhor possa segurar bem firme em suas mãos, ó Deus. Ó Pai, toma eles em tuas mãos. Todos aqueles que estão te aceitando nessa noite. Escreve o nome no livro da vida. Abençoa eles, guarda, protege, livra de todo mal. Liberta eles para a honra e glória do seu nome. Que haja conversão, que haja salvação. Que haja mudança de vida. Que haja, Senhor, uma nova história na vida dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, que você possa receber. Que você possa fazer como o Zaqueu. Aleluia. Subir o mais alto que você puder. Só para encontrar com Jesus. Porque Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Jesus está à porta e bate. E aquele que vai a ele, de maneira nenhuma, ele lança fora. Amém. A paz dos seus irmãos. A paz da igreja do Senhor Jesus. Uma boa noite na presença do nosso Deus. Amém.